A terceira mão se encarar acabou Eu já tô lembrando da gente passar o amor Sua na mão, mas eu não tá tão calmo Se você se vê nação Agora eu quero ver! Dá palma na mão! Dá palma na mão! Cadê a voz de nós? Esclama! Desse jeito você me desvou Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Caixão, troca o DVD Essa roda me faz sofrer o coração Desse jeito você me desvou Cada dose cai na conta E o Ronda Gerais hoje está aqui ao lado de Maiara e Maraíza Esse sucesso tremendo e vocês meninas rodando o Brasil todo estourado nas redes sociais, YouTube Uma loucura, né? E hoje em Montes Claros, como é que é isso? Trabalhando, graças a Deus Hoje a gente tá aqui em Montes Claros pela primeira vez, né? Na Expo Montes É só agradecer a Deus, agradecer aí a todo mundo pela oportunidade Um beijo pra Montes Claros É a nossa primeira vez de muitas, se Deus quiser Hoje a gente tem dois shows na noite Um mês abençoado, né? Mas a gente já começa aqui, depois a gente vai pra São Paulo E a gente tem esse carinho imenso pro Minas Gerais A gente faz todos os esforços pra estar aqui Porque a gente já morou aqui, né? A gente morou em Belo Horizonte, morou em Governador Valadares Começamos nossa carreira aqui, a partir dos 13 anos Foi aonde tudo começou Nossas primeiras composições foram em Minas Gerais A nossa primeira banda, os primeiros shows Foi tudo aqui Então a gente tem, assim, a gente tem que agradecer de coração A gente tem uma gratidão enorme por Minas Gerais Por ter ensinado tanto e fazer parte da nossa vida Inclusive vocês estavam no Nordeste, Pernambuco, fazendo o maior show, né? Estavam, sim Foi o nosso primeiro Circo de São João no Nordeste A gente aprendeu muito lá também É uma região cultural, assim, muito rica Da cultura muito rica A galera também foi genial, assim Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida Foi ter passado o nosso São João lá no Nordeste Como é que é isso? Hoje aqui em Montes Claros O que o pessoal pode esperar desse show de vocês? Ah, a gente vai esperar muita animação Muita moda apaixonada também A gente vai estar tocando aí as músicas Do nosso primeiro DVD, do segundo também Do Ao Vivo em Goiânia, ao Vivo em Campo Grande E comemorando, né? Esse momento das nossas vidas aqui em Minas Gerais Poder retornar a Minas Gerais é uma felicidade imensa Hoje Montes Claros vai sacudir Com certeza, vamos sacudir esse bagaço aí Gente, olha só Manda um abraço especial para a galera Os telespectadores do Ronda Gerais Um abraço aí a toda a galera que está assistindo Ronda Gerais Um beijo no coração, gente Um beijo Um beijo, galera Até lá Música 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 Você é o problema que eu quero tem Mesmo sabendo que eu não consigo ter você Eu prometo que eu prometo Eu prometo que eu não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer intenção de si Sabe o que você tem Me dá pra viver também Você é a coisa nova que eu aprendi Sabe o que você tem Me dá pra viver também Só me deixa ir Porque essa promessa Sabe eu vou voltar Sabe o que você tem Me dá pra viver também Você é a guarda-bomba que eu aprendi Sabe o que você tem Me dá pra viver também Só me deixa ir Porque essa promessa Eu vou voltar Cala a mão pra cima Sem certeza Que você levou tudo Sem certeza Que não esqueceu nada Eu só sei E até o criado mudo No seu livro Cadê a voz de você Mais cima F.A. Música 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 E no posto Banheiro Sempre que me lembra Tem seu nome Coração E uma pedra Pra deixar A cruzada Te vejo Encontrei Cada gosto Dessa casa Dos cabis Nas camadas E na cama Abagunçada O teu cheiro Está brindando Em cada um Do que eu usava Ou depois Esqueci Você faz falta Falta aqui 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 Muito obrigado O que eu usava O que eu usava O que eu usava Vai gravar E quando a gente Encontrei O que eu usava Vai deixar o completo Pra acabar Puxar No teto Do jeito Que você quer Vem o jeito Que você quer E quando é bem Sem poder De novo Vai deixar o completo Ao direito Aquele Vai Música Vamos conversar com o João Rico da Cia Promoções Show, que mega show hein João A expectativa nossa foi superada, graças a Deus E o público respondendo da melhor forma possível Com o show fantástico de Maiara e Maraísa A Cia Promoções atendendo aí o pedido dos fãs né Sempre, as escolhas do show são feitas baseadas no termômetro do público O que eles pedem a gente tem que trazer E o Sabadão Corromo das Gerais é assim Cheio de animação com Maiara e Maraísa Mega show galera E olha só, a galera vai à loucura Pessoal, aí, tá curtindo demais o show de Maiara? A Cia Promoções vai todo Tá gostando? Sim E a música é no meio do povo Essa música tem tudo a ver com vocês hoje né Até aí porque eu tô apaixonada Gente, é só alegria No meio do povo É assim que a Gifreira gosta Vem comigo e deixa acontecer Vem, vem E para que eu te beijer Vem, 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 vem Se eu souber, eu te abençoar Diz, no fundo, zé, fomos bons amantes E para que eu te beijer Vem, 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 vem Se eu souber, eu te abençoar Diz, no fundo, zé, fomos bons amantes E para que eu te abençoar A gente se prendendo a tua Com vontade de outra pessoa Solta pra saber Aproveita agora, dá aquele beijo gostoso E deixa acontecer, vem! É, que a hora eu me perdi É, que a hora eu me perdi Se eu souber, eu tinha feito antes É, que a hora eu me perdi A hora eu te beijei Eu já não te imaginei Se eu souber, eu tinha feito antes É, que a hora eu me perdi 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 Faz um mexidinho gostoso Oi? Tá fazendo um mexidinho gostoso? Sei Tá fazendo um mexidinho? Faz um mexidinho Mexidinho Chega mais com a gente ferreira Chega no mexidinho De Mayara e Maraíza É, que a hora eu me perdi 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 E a hora eu me perdi Você tá fazendo um mexidinho Faço gostosinho, respeito assim pra ação É porque eu faço um bichinho Faço gostosinho, enfim, de maluco Yeah, 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 yeah